Não abordámos minimamente o assunto da missão desta Secretária de Estado. Sobre a sua primeira questão, a TAP. A TAP é, de facto, muito importante para o turismo português, tem-nos sido. Temos-lhe dito que a TAP tem sido muito maltratada no passado, com alterações sucessivas, é privatizada, é nacionalizada, é nacionalizada de parte, é em todo. E, portanto, o que nós gostaríamos era que houvesse paz na TAP, porque a TAP é muito importante para o nosso turismo. Não nos podemos esquecer que somos um país periférico, somos um país em que 90% dos nossos turistas vêm por via aérea e muitos deles vêm pela TAP. Por exemplo, aqui onde estamos, na região de Lisboa, a TAP é, de facto, fundamental. Estou a pensar, por exemplo, nos dois hubs que se criaram, quer no Brasil e quer nos Estados Unidos, e podemos ver hoje em dia que, nas nossas unidades hoteleiras aqui, por exemplo, em Lisboa, em muitos hotéis, o primeiro cliente é americano e o segundo é brasileiro, ou vice-versa. E são turistas que todos os países querem. Primeiro, porque são turistas com uma pernoita maior, e segundo, porque são turistas que têm um gasto médio maior do que o normal. Como disse o Sr. Presidente da República, e bem, não a hoje, mas ontem, há um processo para ser averiguado. Politicamente, houve uma demissão da Secretaria de Estado, e agora há um processo da indemnização, como fala, da passagem da TAP para a NAC, da NAC para o Governo. É um processo que está a ser averiguado, vamos esperar pelo resultado dela, e aí, se for caso disso, iremos tomar alguma posição ou não. Mas acho que são questões que não devem minimamente beliscar a TAP, mas são sempre questões que são desagradáveis, como essa missão, como avisos de greve, etc. A TAP precisa de paz para poder trabalhar.